Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o candidato a vereador em Chapecó pelo PL, o Bueno, para se apresentar à nossa audiência e também falar um pouco mais sobre as suas defesas, ideias e propostas de campanha. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que os candidatos e candidatas que concedem a entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de até 20 minutos para expor as suas ideias. E o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino de fazer a primeira pergunta. Candidato, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Bom dia, Gabriel. Primeiramente agradecer o grupo do Diário do Iguaçu em nome do Leno. O Leno é um grande parceiro nosso do acampamento Farropilha. Hoje ele está por lá, nós vamos passar mais tarde lá, dar um cumprimentar ele. E desde já agradeço as portas abertas para nós aí. Bueno, para começarmos então este bate-papo, queria que o senhor contasse um pouco mais para a nossa audiência sobre a sua trajetória na vida profissional, na vida pública, também na política, se já tinha concorrido outras vezes. Quem que é o candidato Bueno? Então, eu sou de Chapecó, eu moro em Chapecó há 42 anos, já participei de uma eleição em 2014 pelo MDB, hoje era atual PMDB, agora é MDB. Na vida pública eu tenho alguns fatores, trabalhei na vigilância sanitária por um ano, trabalhei 10 anos no hospital regional, sou técnico de radiologia formado, técnico em farmácia formado e em 2010 montei uma construtora, que até hoje é ela, mas devido à política eu preferi atuar na área política para ver a situação que está. E por que decidiu então o candidato Poronome à disposição 10 anos depois, como candidato a vereador pelo PL? Na verdade, um pouquinho mais de 10 anos. Então, eu na verdade decidi pelo Bolsonaro, Bolsonaro foi a inspiração minha, juntamente com alguns amigos, quando veio o Jorginho Melo, abraçamos a causa dele ali, elegei ele como governador, ajudei, e daí tem os meus amigos, o César Paraná é uma pessoa que sempre esteve conosco, nós sempre estivemos com ele, então foi eles que me trouxeram de volta para a política. E candidato, dentro das suas principais pautas, bandeiras, ideias, quais são as suas principais defesas? Então, tem alguma área específica? Claro, sempre levando em consideração o que compete a um vereador. Hoje eu vejo a situação de Chapecó o seguinte, nós temos algumas áreas que não estão sendo assistidas, ou estão sendo assistidas, mas não conforme deve ser. Um exemplo é a causa animal. A causa animal, hoje a gente vê que alguma coisa está sendo feita, mas não é o suficiente para atingir as pessoas que precisam. Hoje, um exemplo é o Napa. O Napa hoje, ele fornece algumas coisas para as pessoas, os animais de rua, que é a casinha-ração. E eu venho com uma proposta diferente, eu venho com um centro veterinário. Esse centro veterinário, nós vamos lutar junto ao governo do estado para pôr ele dentro do complexo penitenciário de Chapecó. Juntamente, colocando esse projeto lá, nós vamos estar recessualizando os detentos de lá, que eles vão aprender o banho e a tosse do animal. E automaticamente, nós vamos botar as pessoas que estão hoje fazendo a faculdade gratuita, que o governador, com sua experiência na área da faculdade, ele conseguiu trazer essa faculdade gratuita. O pessoal da veterinária vai trabalhar lá junto com os detentos, pagando as suas matrículas, seus débitos com o governador. Então, esse é um projeto muito importante para nós de Chapecó, que vai desafogar as pessoas que têm hoje 20, 30 animais em casa. Hoje é um projeto bem arrojado, nós já estamos no projeto, porque eu sempre digo ao vereador, não adianta vir aqui falar, tem que ter projeto. E nós corremos atrás do projeto, está pronto o projeto, agora nós vamos correr atrás do governador, para ele ceder o espaço e os deputados que estão com nós, Carolina Detone, Daniela Reiner e o senador Jorge Seife, ajudar a trazer o recurso para nós construir esse sonho aqui, que não é pouco, é de muitas pessoas. No caso aí, os detentos, eles teriam a função de cuidar desses animais? Poderia detalhar um pouco mais, candidato, como funciona? O que acontece, eu trabalhei dois anos no sistema penitenciário, eu sou chefe da oficina, hoje estou afastado pela campanha. Eles vão aprender lá, eles vão trabalhar com o animalzinho, eles vão tratar o animalzinho, que já é uma recuperação para eles. Hoje o detento, se ele trabalhar lá dentro, ou não trabalhar, ele vai sair igual para a rua, um dia ele vai ter que sair. Então é melhor nós ensinar ele a trabalhar, que ele tem uma profissão aqui fora. E essa é a socialização que o governo do estado quer, e essa é a socialização que nós vamos implantar dentro do sistema. Hoje nós temos já a Pená trabalhando lá dentro, só que em outras funções, na construção, na fábrica de bloco, na malharia, então hoje já se trabalha a cabeça do preso lá dentro. Para quê? Para que ele saia para a rua com alguma profissão. E como que o vereador pode atuar, então, para contribuir, para que esse projeto saia do papel? Esse projeto aqui só depende do governador, né? Porque o terreno é do estado. E o recurso vai vir dos deputados sobre doações, né? Para nós fazer esse projeto acontecer. E aí eu, como vereador, que vou ser eleito pelo PL, e pelo povo chapecoense, vou dar atrás desse projeto aqui. Certo. Candidato, o senhor falou de um projeto, na questão da segurança pública, que envolve a ressocialização de detentos, também envolve a causa animal. Quais são as outras áreas que também têm se preocupado aí neste período de campanha, apresentado e discutido com a população da capital do Oeste? Nessa caminhada que eu tive na política, até antes da política, ali uns três meses antes, a gente já está bem preparando desde o pleito do Jorginho, né? Eu sempre disse que ia ser candidato em Chapecó, e graças a Deus estou sendo candidato e vou me eleger. O que que acontece? Eu, nessas caminhadas, eu conheci a situação do autismo em Chapecó. Hoje a pessoa autista são 1.200 pessoas com laudo e mais umas 2.000, 3.000 sem o laudo. E para isso o vereador vai vir e até expõe para os outros vereadores que porventura sejam eleitos, que procurem defender o autismo. Porque hoje o autismo é o seguinte, até os 10 anos os pais conseguem controlar. Depois dos 10 não é mais fácil. E hoje nós não temos o neuropediático, nós não temos nos postinhos. A consulta, o laudo é todo particular e tem famílias de Chapecó que não podem costear esse custo aí. Candidato, o senhor falou aqui, agora trocando um pouquinho de assunto, falando ainda das preocupações, né? A questão da campanha na vida pública. O senhor comentou que trabalhou em diferentes setores, né? Na saúde, na segurança, na questão do desenvolvimento, né? De Chapecó, com a questão da construtora. E também na vida pública como candidato nas eleições passadas. Levando em consideração esse crescimento, né? De Chapecó, que hoje já tem 275 mil habitantes. Por um lado, né? Desenvolve a questão da indústria, do comércio, da agricultura, setor dos serviços. Por outro lado, também desafios, né? Uma questão da extensão social, a saúde, a mobilidade, o urbanismo. Tem alguma dessas, alguma área em especial aí que mais te preocupa, considerando essa caminhada, né? Como o senhor falou, no setor público e também na política. É o que me preocupa hoje é a segurança, né? Porque é muitos estrangeiros vindo para Chapecó. E aí exige mais segurança em Chapecó. E a nossa proposta é, junto com o prefeito que for eleito, nós levar um posto da Guarda Municipal para a IFAP. E essa é uma das nossas propostas. Nós vamos lutar para que aconteça isso, porque a segurança traz todas as outras situações atrás. A segurança traz saúde e vai envolvendo as pessoas, porque a segurança em si, ela envolve um monte de família. Então é essa área que nós vamos atingir. E sobre a saúde, eu estive caminhando pelo coração de Chapecó, que é o Borma. Hoje nós temos um postinho lá com 10 fichas por dia. As pessoas abordaram nós que eles têm que ficar da 1 da manhã até 8 da manhã para pegar uma ficha. Então nessa área da saúde, nós vamos tentar ampliar também alguma coisa na estrutura física. Nós precisamos sentar com o prefeito eleito para que ele haja, para fazer uma estrutura física e botar o pessoal para trabalhar nessas áreas também. Candidato, quando o senhor diz que é muito estrangeiro vindo, é no sentido que aumenta o crescimento de Chapecó e aumenta a demanda da segurança? Seria nesse quesito? Isso. Hoje a gente vê os estrangeiros com bons olhos também, porque nós precisamos da mão de obra deles também. Só que precisamos ter a segurança porque eles vêm de outros países, então o nosso país é um, uma regra e eles têm outra. Então nós precisamos da parte de segurança para atuar junto com eles e automaticamente defender eles também. Certo. Candidato, e na sua concepção, qual que é a função de um vereador no município do tamanho e grandeza de Chapecó? O vereador, na verdade, ele vai fiscalizar, né? Mas nós, graças a estar do lado do Jorginho Mello, é um prazer, porque ele está trazendo muitos recursos para Chapecó e aí esses recursos têm que ser fiscalizados. Tem que ser fiscalizado onde vai ser colocado, aonde vai ser investido. Então o papel do vereador é fiscalizar. Mas automaticamente a gente tem os deputados federais, senador, que estão do nosso lado e aí, estando do nosso lado, nós conseguimos trazer verba, fundos partidários, para poder trabalhar o município, né? Bueno, já se encaminhando aí para o final, depois deixo para as considerações finais. Como é que está o processo de campanha? Tem focado em alguma região específica, né? O senhor falou da questão do Borma, também, que nós comentávamos, né? Também do bairro Saíque. Foca em uma determinada localidade ou abrange aí a maioria das localidades? Como funciona a tua campanha? Eu não procurei focar num bairro só, porque o vereador é do município, né? Então, nós estamos em todos os bairros. Estamos no Borma, estamos no Jardim América, Saíque, Santo Antônio, Palmital, Expoente, Vila Rica, enfim, todos os bairros Chapecó, hoje nós atuamos e temos pessoas lá que precisam de nós. Então, o vereador que focar num bairro só, ele está errado. O vereador tem que focar na cidade. Tem que ver o que o município, o que o bairro precisa e ir lá, tentar levar aquela situação para lá. Certo. Para fecharmos, então, antes das considerações finais, Bueno, o senhor falou que, então, na última eleição que disputou foi pelo MDB, né? Desta vez, pelo PL. Em que ano foi a sua filiação e por que escolheu, então, o PL? A filiação minha foi em 2018, no PL. Escolhi o PL por ser um partido de direita. Escolhi o PL por ser... As minhas ideias fecham com o PL. Hoje o PL é um partido de direita. Graças ao Bolsonaro, nós conseguimos levantar o patriotismo no Brasil inteiro. E em Santa Catarina é diferente, junto com o Jorginho, né? O Jorginho, para nós, um dos melhores governadores do sul do país. É disparado. O Jorginho, hoje, trouxe as SC, está consertando o Estado, que estava destruído. Hoje ele fez, está fazendo... Todas as SC, ele está reconstruindo o exemplo aqui, quem desce para o Arvoreto. Antes não tinha nem fiscalização, nem... Nem sarjeta, nada. Hoje está tudo pronto, está tudo novo. E outros benefícios que ele está trazendo. Então, o Jorginho Melo, para nós, é a inspiração em Santa Catarina. Certo. Só antes das considerações finais, candidato, mais uma pergunta. Como o PL não lançou candidato ou candidata, né? A Prefeitura Majoritária de Chapecó. Como está a questão do apoio dos vereadores do PL? Estão livres para apoiar quem decidir? Como está essa questão? O PL de Chapecó decidiu não pôr candidato, até mesmo porque nós estamos de direita e temos um candidato, dois candidatos de direito correndo também. Um é o João e o outro é o Dadá. Então, nós ficamos livres para votar para um dos dois. O PT não, porque nós não... Nem podemos cogitar o PT de volta. Então, nós estamos livres para votar nessas duas candidaturas. Certo. Para fecharmos, então, o candidato deixa o espaço aberto para as suas considerações finais. Tem aí até sete minutos. Então, Chapecoense, você que me conhece, meu nome é José Mar Bueno, mais conhecido como Bueno. Eu moro há 42 anos em Chapecó, tenho residência física no Saíque, moro no aeroporto hoje por pensar que a qualidade de vida da pessoa fica mais próxima ao interior e eu gostei de morar no interior, até por isso fui para lá. e por causa da minha esposa, que hoje tem 29 cães em casa, de doação, ela passa na rua, ela vê o cachorro, ela pega e graças a ela eu vi uma oportunidade de pensar diferente em Chapecó. Pensar que Chapecó precisa de um vereador com coragem para mudar. Hoje nós não estamos aqui para agradar muitas candidaturas, nós estamos para agradar o povo. Eu vou agradar a pessoa que precisar de alguma coisa no bairro eu vou lá, vou ver o que precisa, vou fiscalizar enquanto vereador e conte comigo, porque a ressocialização o centro veterinário Chapecó vai precisar e a inclusão social também nós vamos bater bem firme nessa situação para conseguir para Chapecó. Então eu quero agradecer aqui o Diário do Iguaçu e não posso deixar de pedir meu voto, né, 22222. Obrigado. Bueno, mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gabriel. Este foi então o candidato a vereador em Chapecó pelo PL, o Juscemar Bueno, como ele mesmo falou também, popular Bueno, que falou um pouco mais sobre as suas ideias, propostas, defesas de campanha, além de outros assuntos da política e também do cotidiano de Chapecó. Em breve voltaremos com mais convidados para você e também não esquece de seguir o Diário do Iguaçu no Instagram e também no Facebook e para ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!